Jornal da Manhã Com oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta segunda-feira, dez de fevereiro de dois mil e vinte. Dia de festa. Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, que já sabem que agora a live do debate noventa e três é do início ao fim. Então, você já está acompanhando. Ainda não viu, corre pra ver nas nossas imagens, porque agora tem corte de câmera, o negócio está bacana. Então, acompanha a gente, vai conhecer os nossos debatedores e vai acompanhar de perto e com imagens o debate inteirinho. Ô, Marcela, tem um debatedor que veio com uma camisa já sabendo que teria a câmera. Eu, agora até ele fala, eu tenho que ficar olhando. Eu, eu, ele já sabia, então ele falou assim, vou pegar, vou pegar aquela camisa que vai dar um tchan na transmissão. E eu quero agradecer. Não vou dizer o nome dele, pastor Luiz, não vou dizer o nome, não vou dizer o nome dele, mas agradecer, porque isso traz audiência. É, é. Porque uma pessoa com a camisa dessa, assim, a pessoa, deixa eu ver como é que é a camisa, olha a camisa dele, o pessoal dispara aí pela internet. É, começa a subir. Querendo saber como é que é a camisa, se, se, onde é que compra. Eu estou bem velhinho. É isso aí, isso aí, portado. Isso não fala a nossa língua, é isso aí, está com cara de italiano. Eu acho que é italiano. Estou até quietinho. É um cara italiano. Olha só, o WhatsApp é o 968038319. No WhatsApp você vai participar, dando a sua opinião no programa de hoje, mas pelo WhatsApp você vai mandar parabéns, pastor, pastora, igreja, hoje, segunda-feira e ontem, domingo. Participa e corre pra live pra poder ver a camisa do pastor. Qual pastor que está falando? Eu também vou falar o nome, você me falou, você acha que eu vou falar? Eu, hein, eu sou boba. Debatedores. Reverendo Luiz Fernando, vai lá, dá tchauzinho, gente. Pastor Paula de Verde, pastor Edson de Assis e a missionária Pércula. Todo mundo preparado. Missionária ficou atrás do microfone da noventa e três. Bem atrás do microfone, mas agora vai aparecer tranquilamente. Marcela, daqui a pouquinho eu queria que você contasse pros nossos ouvintes um breve resumo, né? Um breve resumo do que foi o dia inteiro que você teve aí a grande oportunidade. Eu tava vendo uma entrevista sua com o Antero. Foi com o Antero que você fez entrevista aqui no aeroporto? Não, foi com o Helder. Helder. De onde veio o Antero, hein? De onde veio o Antero? Deve ter um parente chamado Antero. É primo, é primo. É provável. Mas vai e você falando e aí sobre as pessoas que gostariam de estar lá e não puderam ir. A Gabi não pôde estar lá. Ela falando isso e eu fiz coro com ela. É, né? Porque eu tenho impressão de todo mundo, de alguma maneira, que tá envolvido e dizer se eu gostaria de estar lá. De ter estado lá. Mas não cabe todo mundo no estádio, primeiro é isso. Segundo que as pessoas fizeram uma inscrição muito rápido, né? Foi em meia hora. Meia hora. O primeiro lote, que seria, na verdade, o Morumbi, que era onde nós estávamos, acabou em meia hora. E aí depois eles abriram a inscrição pro Allianz e depois foi pra Brasília, né? Então o objetivo era só um? Era só o Morumbi. O objetivo inicial era só um? Só o Morumbi. Olha só. Em meia hora os convites, né? Os ingressos acabaram, abriu o Allianz e depois foi pra Brasília. Foi? Muito bom. Bom. Daqui a pouquinho você conta? É. Daqui a pouquinho o Marcela vai escutando pra gente aqui na 93 FM. São onze horas e oito minutos, minha gente. Onze horas e oito minutos. Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. Tema zero um do programa de hoje, minha gente. No passado, eu tive muitos relacionamentos errados e sei que fiz muita gente sofrer. Sei que a gente colhe o que planta. Estou vivendo isso agora. Agora, existe uma maneira de reverter a colheita de um mau plantio feito no passado. Como fazer boas escolhas e ter uma vida prosperar? Como aplicar o texto de Gálatas seis, sete na minha vida, que diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. No programa de hoje, o pastor Paulo Azevedo, queremos começar ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Bom dia a todos os amigos, as colegas que estamos aqui nesse debate tão maravilhoso. A você que está nos assistindo, Deus te abençoe. É um tema bastante palpitante que creio que nos nossos arraiais é bastante comentado. Nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela nos traz isso aí, uma meditação muito grande, porque tanto no Velho Testamento, agora a gente vê em Gálatas sendo reforçado, a lei da semeadura é uma realidade. E ela se tornou tão realidade que até no senso comum, nas pessoas, comum, costuma falar da sua forma esse versículo. Eu creio que é o seguinte, eu vivo ela, eu creio que tudo que a gente plantar, porque quando a gente começa a pensar na questão de plantação, a plantação ela tem que primeiro ser estudada, ser preparada um terreno, para depois se pensar realmente se quer plantar, e depois que você acabou de plantar, não tem mais jeito, vai ter que colher, não tem, a colheita é obrigatória, né? E a nossa ouvinte aqui, ela pergunta, né, existe uma maneira de reverter essa colheita? Segundo a Bíblia, não, né? Talvez até esteja errado, mas segundo a palavra do Senhor está dizendo, não existe essa maneira, né? Por outro lado, nós vemos que, por exemplo, Davi, quando ele não cumpriu a vontade do Senhor, e ele foi contar o povo, o Senhor jogou uma grande praga e muita gente morreu. Mas ele foi lá, lá em Araúna, na era de Araúna, ele comprou, fez uma, fez um sacrifício ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que cessou aquele castigo do Senhor, né? Então, nós servimos a um Deus que tudo pode, servimos a um Deus que sabe de todas as coisas, e só ele pode responder sim ou não. Missionária Perla Araújo, muito bom dia, seja bem-vinda, como a querida irmã analisa esse assunto aqui no debate noventa e três? Bom dia, J.R. Vargas, todos os debatedores aqui à mesa, ouvintes, é como o pastor Paulo Azevedo disse, é um tema bem sugestivo e acredito que todos nós já enfrentamos colheitas difíceis de decisões que nós tomamos. Mas para nós introduzirmos esse assunto, eu gostaria de ressaltar essa palavra inicial da ouvinte. No passado, tive muitos relacionamentos errados. Esse senso de responsabilidade é saudável, né? Perceber, opa, eu errei. Eu sei que eu errei. Então, esse senso de responsabilidade é muito bom. E isso é o início de uma sabedoria que você vai ter para tomar as próximas atitudes, ter novas iniciativas. Se você errou no passado, eu sei que eu errei, eu sei que fiz muita gente sofrer. Então, esse senso de responsabilidade é muito saudável. E eu quero ressaltar aqui uma palavra em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Muitas das vezes nós queremos carregar essa carga. Eu fiz, aconteceu, e agora? Como será? Será que agora isso vai ser cobrado assim de mim? Então, às vezes é necessário a gente ter essa tranquilidade. Calma, meus pecados foram perdoados. Na medida que eu me arrependi, confessei, abandonei, está perdoado. E é óbvio que a consequência do pecado existe e a colheita também. Reverendo Luiz Fernando de Oliveira, muito bom dia, meu irmão. Aqui é o debate noventa e três. Como o senhor entende esse tema, já tendo ouvido os dois companheiros? Bom dia, JR. Bom dia aos meus pares debatedores, os ouvintes da noventa e três, nesta manhã especial. O tema, ele é de difícil, bastante difícil para discorrer, mas ele tem algumas propostas bastante interessantes. A primeira delas é que a semeadura, ela é implacável. Você plantou, você vai colher. Irremediavelmente. E o que planta, se colhe. Você não planta uma determinada semente esperando colher outra coisa. Você não planta goiaba querendo colher abacaxi. Vai colher a goiaba que você plantou. Obviamente, que na direção que foi dada pelo pastor Paulo, eu também estava nessa vibe, porque entendo que sempre a misericórdia de Deus tem um potencial espetacular, esplendoroso. Foi assim com o Davi, na era de Araúna, quando ele reconheceu que havia o erro e tomou para si essa responsabilidade e fez o sacrifício. E aí, na direção da missionária, ela identifica exatamente esse ponto que me chama a atenção do posicionamento da moça. Ela, no passado, tive muitos relacionamentos errados. Aqui é o cerne da questão. O erro provocou, certamente, alguns desfechos que foram contraditórios para a sua vida e, certamente, para a vida de outros. Mas o mais importante é ela reconhecer. Quando há o reconhecimento, é o primeiro passo para a libertação. Muito bem. Queremos ouvir também a opinião do pastor Edson de Assis. Pastor, bom dia. Bem-vindo ao debate noventa e três. Bom dia, JTR. Bom dia, companheiros aqui do debate, a todos os ouvintes. JTR, vou partir aqui nessa questão de relacionamentos errados. Nós vivemos um problema muito grande dentro de nossas igrejas, devido a divórcios, né? Nós estamos hoje com uma estatística muito alta de divórcios dentro da igreja. Normalmente, o divórcio vai partir de um relacionamento errado. E o que acontece com a maioria das pessoas é que elas se relacionam de forma inadequada, não dá certo o relacionamento, tá? Quando termina, ela busca a solução em um novo relacionamento. Quando, na verdade, essa pessoa deveria parar, né? E repensar o que ela fez de errado, tá? E tentar corrigir. A história toda nossa, ela muda simplesmente com um comportamento que a Bíblia nos orienta. Arrependimento. Se a pessoa tem um arrependimento, uma mudança de vida, né? É como foi colocado aqui, ela vai começar a fazer diferente, mas não basta apenas é falar. Ela tem que mudar. E esse mudar, normalmente, dá dor. É levar tempo. A pessoa tem que abrir mão de algumas questões. É na sua vida. Ver o que está lhe causando. Tem pessoas que erram. Aqui não diz, né? Apesar de algumas pessoas terem dito que é ela, mas aqui eu não consegui identificar se é ela, é ele, né? Aqui a pessoa não se identifica. Mas, esse relacionamento pode ter sido, por exemplo, a pessoa é traiu. Por que traiu? Às vezes, é uma questão de falta de caráter. Então, a pessoa tem que cuidar do seu caráter. Muitas vezes, a pessoa não se dá bem nos relacionamentos por ser possessiva. Então, ela, quando termina, viu que não deu certo, que o outro pontuou aquilo dali, ela tem que ir lá tratar a sua possibilidade. Então, a grande questão das pessoas é o seguinte, quando sai de um relacionamento, tem que cuidar daquilo que causou o fim daquele relacionamento. Porque não basta entrar num outro relacionamento, não. Porque ela vai entrar, ela vai repetir os mesmos erros. Essa cura é fundamental no processo, segundo os nossos queridos debatedores. Veja, quando o nosso ouvinte disse, no passado, passado, ontem, já foi, hoje de manhã, hoje de manhã. Mas, lógico, é que a construção está em torno de, olha, eu tive uma vida errada, eu tive uma caminhada estranha. Muitos relacionamentos, muitos relacionamentos já é complicado. Muitos relacionamentos errados, complicou mais ainda. Sei que fiz muita gente sofrer, e é isso, pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Se é uma pessoa que traiu um, um relacionamento já é uma coisa complicada. Mais que um, já é uma coisa complicada. Se não cuidar, se não tratar, se não podar essa árvore aí, a chance dessa árvore começar a dar bons frutos, é nula. A chance de repetir é muito grande. A chance de repetir é muito grande. Como é que você quer resultado diferente, fazendo a mesma coisa? Eu, tipo, o diferen... Vai lá, vai lá. Jogral? É Jogral agora? A camisa bonita dessa tem prioridade. O diferencial é que ela já abre o seu e-mail se colocando numa condição de que reconhece o seu erro. E que trouxe mal para algumas pessoas. E que ela busca corrigir esse erro. Ela entende que o que plantou vai ter consequências. Deus pode amenizar? Pode amenizar, mas faz parte do processo a consequência daquilo que a gente faz. O resultado é que ela busca melhorar sim. Porque ela diz aqui, como fazer boas escolhas e ter uma vida próspera. Ela está buscando mudança. Em cima disso que o reverendo Luiz Fernando está falando, eu vejo aqui também que há uma preocupação muito grande com a colheita. Sim. O que será que vai acontecer? O exemplo, se eu trair, eu vou ser traído. Se eu mentir, eu vou mentir para mim. Mas o que ela deve estar mesmo preocupada, o que deve ser primordial na vida dela, é a sua comunhão com o Senhor. Então tire um pouco de preocupação desse peso da colheita, o que vai acontecer comigo futuramente, e desfrute melhor da sua vida com Deus. Uma vez que você se arrepende, como diz Provérbios 28, 13, quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. E agora o que você deve trazer para você, o que você deve celebrar é essa nova vida com Deus, ou esse, não sei se de repente ela era, já teve um encontro com o Senhor e praticou esses relacionamentos errados, já na presença dele ou não, mas que você desfrute dessa comunhão, desse novo nascimento, dessa leveza, dessa graça que te alcance e que as consequências não devem estar no primeiro lugar da sua preocupação, mas que a sua preocupação seja uma nova vida com Deus. E a gente vê aí ela perguntando como fazer boas escolhas e ter uma vida próspera. É necessário ela entender agora como Tiago 1, 25 diz, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram serão felizes no que fizerem. então hoje traga isso como principal objetivo uma nova vida com Deus, uma comunhão com o Senhor e ela está muito preocupada com essa colheita, com essa coisa do que vai vir, do resultado, da consequência e o significado da palavra consequência é algo produzido por alguma coisa. Então, se o significado de uma consequência é algo produzido por uma coisa, um resultado, se preocupe agora com o resultado de um arrependimento, de uma libertação, que certamente o Senhor não vai dar nada além do que você possa suportar. O capítulo seis, o versículo sete, é o capítulo, é o versículo que foi lido, não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também sei e fará. O versículo oito diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. A virada de chave é essa, no momento em que o passado está ali, constatado, tem arrependimento, tem verdadeiro, arrependimento, verdadeiro, sincero, confessou o Senhor, confessou o Senhor, deixou, deixou, mudou a vida, a vida está mudada, quem mudou? Quem mudou? O Espírito Santo que mudou? Então, meu querido, começou a semear a vida eterna aqui, quer dizer, não no sentido de, porque eu faço, eu ganho a vida eterna, mas nesse aspecto, o espírito do espírito colherá a vida eterna, mudou a história. Eu ainda vou mais um pouquinho mais adiante, eu acho que começou muito bem essa palavra quando ela diz, ela, a pessoa, né, diz, no passado, a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né, então, o lance é o seguinte, consequências, elas sempre vão existir, mas, pelo que a gente consegue ler do que está escrito aqui, é uma pessoa que se arrependeu, que se tivesse a possibilidade, não o faria novamente, isso aí é o princípio de todas as coisas, e o que foi falado aqui pela missionária Perla, ela foi muito feliz, quando ela disse que é o seguinte, o principal, não é a gente, é, temer as consequências, consequências, elas vão até acontecer, devido ao, ao que foi ocorrido, né, é a, sim, vai ter que colher, mas acontece que é o seguinte, quando você tem a misericórdia do Senhor, você tem a companhia do Espírito Santo, tem o perdão de Deus, ele ajuda, a palavra do Senhor diz que, o próprio Davi, que nós falamos tanto dele aqui, ele foi um homem, segundo o coração de Deus, e ele pecou, o Senhor perdoou, ele pagou, teve muitas consequências, a família dele foi exemplo, de muitas consequências negativas, mas o Senhor, se agradou dele, e cuidou dele, até os últimos dias. Agora, quando o pastor, Paulo coloca aqui, chama a atenção da palavra, do tempo, que foi passado, a gente entende que hoje, essa pessoa, está vendo o seu presente com medo, tá, por quê? De alguma forma, ela ainda está presa, é passado, é, parece que não houve uma mudança, quando nós, é, carregamos o passado conosco, no presente, é porque ainda não mudamos, ela, 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 ela reconhece que errou, tá, mas de repente ainda não trabalhou, ainda não houve um arrependimento, é, profundo, uma mudança de, é fato de vida, porque quando nós mudamos, é, foi colocado aqui, em, em, é Cristo, nós somos novas criaturas, né, o passado já não existe mais, a gente ficar preso, porque eu errei lá no, é passado, é, é sintoma de que eu não creio, que o senhor me resgatou no presente, é que eu sou uma, uma nova criatura, que eu nasci de novo, que as coisas podem se fazer, é, é, é boas na, é na minha vida, então, o que essa pessoa tem aqui, ela tem que se libertar desse, é passado, porque parece que, ela não conseguiu, o que muita gente, é, faz, as pessoas vivem, o seu presente, com medo daquilo que fizeram, ela atrás. é, é, mas ela está buscando solução, o que me chama a atenção, é que essa pessoa está buscando solução, e ela mostra isso, vou repetir o texto, existe uma maneira de reverter, colheita de um mau plantio feito no passado, ela está ansiosa por uma mudança, a mudança, pode ser, que ela ainda esteja vivendo, um momento de transição, da sua vida espiritual, e aí, a gente precisa entender, que, vou insistir, quando ela reconhece, ela está abrindo as portas, para que Deus possa operar na sua vida, você me dá uma, uma parte disso, que tu está falando mesmo, ainda existe o acusador, ainda satanás, que é falando, olha, você fez isso, você fez aquilo, tal, 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 a pessoa que está começando uma mudança, ela sofre com isso também, tremendamente, não tem como, a pressão é muito grande, porque ela vai se lembrar sempre, porque, perdoar, a gente sabe que não é esquecer, você não esquece dos atos, que você não tem, mas, é o relacionamento com ele, sim, mas você não esquece, você não, não sofre uma amnésia, você vai lembrar daquilo, só que não vai lembrar com, o efeito, que foi, no imediato momento, em que se concebeu, aquele erro, aquele fato, a ação misericordiosa de Deus, ela é tremenda, ela é tão poderosa, que ela tira, todo esse ambiente de dor, de sofrimento, aí eu concordo, que ela esteja vivendo, na transição, esteja o momento de transição, da ação carnal, para a ação espiritual, e aí ela está buscando, esse, essa direção, quando ela diz, olha, eu consigo viver, esse mover, de hoje, sem sofrer, tanto o impacto, do ontem, e ela diz aqui mesmo, e eu estou vivendo isso, ou seja, ela está falando, eu já estou vivendo, nessa, nessa colheita, daquilo que foi praticado, pontua duas coisinhas, uma, é ficar preso, no passado, né, e, e, remoendo, e, e, mexendo nessa história, o tempo inteiro, e a outra, é não ligar, é aquela pessoa, que diz, ah, passou, entendeu, não, não trata, ou, a, a questão, não, não vai profundamente, aquilo, não busca as raízes, daquilo, não, não vai, não vai apresentar-se, diante de Deus, e pedir a ele, que tenha misericórdia, ele simplesmente é aquela pessoa, que acha que o tempo cura, que o, que a coisa passa, entendeu, não, isso daqui a pouco, e cai no esquecimento, porque, cai no esquecimento dele, ou dela, porque a vida está muito intensa, a vida está muito intensa, já tivemos mais tempo, para pensar na vida, verdade, entendeu, já tivemos mais tempo, hoje não temos tempo, para pensar na vida, a pessoa que para, para pensar na vida, alguém atropela, entendeu, porque nós estamos acelerados, a gente está acelerado demais, a gente devia diminuir um pouquinho, o nosso ritmo, entendeu, mas nem essa fala minha aqui, é uma fala, atualizada, entendeu, que dá a impressão, de que, olha lá, está cansado, entendeu, dá essas impressões, mas se a gente não parar, para pensar, a gente não chega a lugar nenhum, mais, esse é que é o problema, a gente não está andando, a gente está sendo empurrado, uma coisa, quando você anda, você diz, eu vou pegar aquele ônibus, outra coisa, ué, que ônibus é esse aqui, como é que eu vim parar, dentro desse ônibus, foi levado, então, ao mesmo tempo, que a pessoa não deve, não pode, não convém, não é adequado, que ela fique presa, ela já confessou, pediu perdão, sentiu da par de Deus, perdão, o acusador está lá, o povo fala, o povo fala, está certo, mas você está em paz com Deus, vamos em frente, a outra coisa, aquela pessoa que passa pelo negócio, como se nada tivesse acontecido, não tem convicção de pecado, não sente nada, não se arrepende, não confessa, não deixa, é só o tempo que passa, caiu no esquecimento, você está entendendo, esses dois extremos, e vocês trazem, para a gente, essa reflexão, de que é necessário, encarar o assunto, enfrentar o assunto, e ir em frente, ir em frente, mas nunca sem tratar, fala, agora, por que que alguns, não reconhecem, que erraram, né, o que, essa, essa segunda, essa segunda alternativa, que você colocou aí, nos faz pensar o seguinte, alguém, se sente culpado, pelo seu erro, e outra pessoa, não se sente culpada, ela fez, fez, aquilo não, a tormenta, aí é uma questão seguinte, o que nos faz ver, que nós erramos, é, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é ela que nos confronta, é ela que nos confronta, então, é muito comum, que a pessoa sem Cristo, ela não vai ter, se sentir culpada, pelas coisas, mais que ela cometer, a não ser, que seja uma coisa, que está lhe trazendo, né, como os pastores, colocaram aqui, uma, uma colheita, muito forte, né, e está te perturbando muito, porque na maioria das vezes, a pessoa, não, não se importa, porque ainda não teve, um encontro com Cristo, agora, quando a pessoa tem um encontro, com a palavra, é a, é a palavra de Deus, que nos mostra, que nós estamos no erro, vão terminar esse tema, lembrando o seguinte, que acho que é uma fala importante, pra, pra nós aqui, né, a pergunta sempre é, o que que eu vou colher, e a missionária, trouxe essa fala aqui, que a maior preocupação, tem sido a colheita, e eu complementei, enquanto deveria ser, a semeadura, e aí, por conta disso, eh, o que que eu vou colher, deveria ser, o que que eu vou, semear? Isso, exatamente. O que que eu vou semear? Não é o que eu vou ganhar, mas o que eu vou doar, não é se eu serei servido, mas a quem eu posso servir, não é se eu vou ser amado, mas é amar, o processo é diferente quando a gente pensa, em vez de o que eu vou colher, eu pensar, o que é que eu vou semear? Este é o debate noventa e três, com J.R. Varga, na noventa e três FM. A rádio que conquistou, o meu coração, noventa e três FM. Vamos a duas histórias muito parecidas entre si. Na semana passada, a Polícia Civil concluiu que a denúncia de uma mulher que estaria sequestrando crianças sob ameaça de uma seringa com líquido contaminado lá no Pará, não era uma história verdadeira. As imagens dos circuitos de segurança comprovaram que a denunciante nem estava no local onde ela teria dito que o crime aconteceu e feito até o retrato falado, com informações falsas prestadas à polícia. Agora, essa mulher vai responder por falsa comunicação de crime e o delegado ressaltou o prejuízo que foi causado ou que geralmente se causa por falsas denúncias, tanto a polícia como a sociedade, porque a notícia causou pânico na cidade e foi preciso mobilizar um grande contingente de policiais de várias divisões na investigação. Isso semana passada. Isso é mentira. Isso é mentira. Não aconteceu. Não aconteceu. Alguém disse que tinha e as pessoas entram em pânico. Há um levantamento aí pra saber se havia uma questão de uma briga desta mulher com uma vizinha e aí ela teria inventado essa história. Enfim, a cidade inteira embarcou, foi aquele pânico. Isso é uma questão. Semana passada no Pará, a polícia trouxe a tona, investigou, na semana passada disse, não, mentira. Como foi na sexta-feira. Aqui no Rio, a Claudete Maria Rosa da Silva foi presa em flagrante por policiais na noite da sexta-feira depois de ter sido acusada de fingir que estava contaminada com coronavírus. Lá, quando ela foi ser atendida na UPA de Copacabana. Ela foi liberada na tarde de ontem, domingo, e agora vai responder em liberdade pelos crimes de falsidade ideológica e por provocar alarme, anúncio de desastre e perigo inexistente. A advogada da Claudete disse que tudo foi um grande equívoco. E a advogada negou que a Claudete tenha dito que estava com suspeita de coronavírus e que tinha vindo de Hong Kong. No entanto, ela admitiu que a cliente disse à equipe médica que tinha vindo de outro país. A advogada disse assim, abre aspas, ela não quis causar tumulto. Ela queria ser submetida ao exame de sangue porque já estava na UPA, havia oito horas, então acabou dizendo que havia vindo de outro país. Ela não imaginava a repercussão que isso teria. Você sabe que a Claudete só foi liberada lá da UPA depois que os familiares dela chegaram e comprovaram que nem passaporte ela tinha. Ela nunca tinha saído do país, né? Então, eu ia chamar de irmã a Claudete a Claudete a Claudete a Claudete pra ser atendida disse que estava com coronavírus. Em tese, né? Ela disse que ela não falou que estava com coronavírus ela estava tossindo com febre ela foi entendida eu vim de Hong Kong aí ela foi atendida imediatamente quem estava lá quem estava na UPA saudável imagina o bônico todo mundo começou a ficar ruim ficou doente na hora começou a ter tosse isso é um efeito emocional impressionante bom, aí que enquanto ela estava sendo atendida aí como é que descobriram que? Então, ela ficou presa lá, né? Porque tem a questão da quarentena vamos ver vamos mandar você pra Anápolis não aí a família veio a família foi lá comprovou que nem passaporte ela tinha e aí da UPA ela foi direto pra delegacia como não tem triste, né? e como ela não tinha antecedentes criminais ela foi liberada ontem vai responder liberdade mas vai responder e aí são duas histórias que acabam nos levando a pensar na questão da mentira quais são os males que uma mentira pode provocar na vida de alguém ou até mesmo aí de uma sociedade nos dois casos aqui, né? como é que a gente vive uma vida na verdade ainda que inicialmente a verdade possa custar algum dano pra gente isso a gente tá falando aqui claro que os casos são em grandes proporções mas a gente tem gente que vive vida de mentira no dia a dia e a gente ressalta aí Salmo 34, 13 que diz guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente e aqui um caso é uma pessoa que quer o mal para alguém e é outra pessoa que quer se dar bem isso aí bom, o primeiro problema da mentira começa já no Éden né? a questão levou a consequências trágicas na vida do homem e de lá pra cá a gente vem sofrendo essa paga por conta da mentira a condenação veio exatamente por pelo homem acreditar numa mentira e isso tem sido traumático porque a mentira ela corrói ela destrói relacionamentos sejam conjugais sejam familiares sejam de amigos e até de irmãos e irmãs em Cristo Jesus é muito perigoso por isso o pai da mentira é o diabo e eu fico impressionada também como o povo de Deus agora eu quero falar do povo de Deus mesmo nós como nós compartilhamos notícias falsas coisas que a gente nem sabe ser verdade como no primeiro caso nós não sabemos se é verdade eu lembro que houve uma época em que estavam muito se falando na internet sobre pessoas que estavam sequestrando crianças e ali compartilhavam fotos de vans escolares compartilhavam fotos de motorista dessas vans ou seja uma coisa que não era comprovada a polícia não tinha dado nenhum posicionamento a questão disso e muitos servos de Deus compartilhando fotos de pessoas que não tinham nem nada a ver com aquele assunto então isso é um despertar pra nós quando nós estivermos diante de uma notícia primeiro buscar fonte se aquilo ali é verídico antes de eu compartilhar de eu falar de eu colocar de eu nomear porque aqui em provérbios capítulo de capítulo de número 12 versículo de número 19 diz assim palavras verdadeiras resistem à prova do tempo mas as mentiras logo ficam evidentes então diante de um desespero como no primeiro caso diante de um desespero fique tranquilo se for mentira rapidamente a polícia vai descobrir então esse pânico que causa em nós diante de uma notícia e a gente sai compartilhando sai comunicando sai falando e a gente não sabe nem a fonte se é verdade ou não então a gente também tem que estar com essa sabedoria pra entender sobre o que realmente é verdade e o que é mentira uma mentira repetida muitas vezes ela se torna uma meia verdade o que nós estamos acompanhando aí essa questão de fake news essa situação toda que a missionária acabou de falar é que infelizmente as pessoas estão vivendo as situações sem pensar nessas consequências que vai poderiam causar essa mulher foi feita até um retrato falado dizendo que ela estava sequestrando crianças essa mulher poderia ser perda por uma turba e ser morta sendo inocente nesse outro caso aqui poderia causar um grande tumulto e pessoas acabarem morrendo de verdade devido ao tumulto que essa pessoa fez pra tentar se dar bem e infelizmente quando a gente fala a questão aí da lei de Gerson a pessoa quer se dar bem aquela situação toda não é até meu amigo e outra coisa ele é tricolor um texto de um comercial sim, sim, sim mas é o Gerson que mora lá no Mendanha não é esse que você estava pensando e quando a gente começa a pensar naquela pessoa que ela quer se dar bem custa o que custar mesmo que outras pessoas saiam saiam perdendo nós como cristãos nós como cidadãos devemos privar preservar acima de tudo a verdade porque a verdade às vezes até ela pode doer um pouquinho quando a gente vai fazer ela pode doer um pouquinho mas ela só traz benefício a mentira por mais perfeita que ela seja falada no final ela vai demonstrar suas garras verdadeiras e vai trazer muita dor a primeira coisa que eu vejo aqui é a questão do julgamento é julgamos aquilo que não conhecemos tá essa professora julga né uma situação que ela desconhece a segunda aqui essa questão da mentira aqui dessa mulher para se dar bem dentro da UPA é cultural é cultural eu já vi pessoas né mulheres é dizer que é que estão é grávida para se dar bem dentro do mercado a questão dela aqui é que se tornou notícia tá é muito comum as pessoas é é querer estacionar naquela é naquela vaga que é que é que é reservada e muitas das vezes dizer que tem alguma deficiência né enfim isso é cultural da nossa nação e a gente às vezes como cristão a gente só acompanha né a gente deixa essa esse querer esse esse dar bem né querer levar vantagem eu vejo aquela fila lá do é meu lado eu vou dar um jeitinho de dizer alguma coisa para me entrar lá na frente né e esquecer que as pessoas estão na fila ali também eu sinto muito se nosso sistema de saúde é ruim ele é ruim para todos se ela estava oito horas lá esperando por um exame é horrível isso é péssimo isso né a gente tem que questionar tudo isso aí mas tinham tantas outras pessoas oito horas também mas isso daí gente se a gente não parar é porque o dela se tornou notícia porque muita gente a gente fala e aí é se é se deu bem né é quanto aquela mentirinha coisa e tal e aí você é esperto hein muita gente a gente elogia agora o caso dela aqui é se tornou é a notícia né então a gente vai criticar porque as vezes nós mudamos os valores achamos que as pessoas que mentem são melhores essa palavra do senhor é muito boa porque acho que tem esse é um artigo que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais porque de fato existe isso uma cultura de se dar bem de ter algum tipo de benefício como o senhor disse nesse caso o episódio ficou conhecido na maioria dos casos não fica eu mesmo conheço a história de um camarada que foi pra uma entrevista de emprego aí um monte de gente lá pra ser entrevistado ele chegou mais cedo um pouquinho foi no banheiro lavou molhou o cabelo quando se tivesse colocado gel voltou pra sala quer dizer as pessoas não viram não viram na sala e disse olha tudo bem pessoal muito obrigado por hoje a sorte já temos aqui o escolhido espero que vocês tenham boa sorte as pessoas foram embora só ficou ele aí o cara falou cadê o pessoal não só tem eu aqui e aí esse cara conta a história e outros contam a história dele como se isso fosse uma coisa esperta positiva bacana entendeu então esse é um negócio que realmente é fruto do pecado porque o pecado é que gera esse tipo de posicionamento que tira o respeito do próximo cuidado com o próximo zelo com o próximo colocando a gente em primeiro lugar toda vez que o ego que o eu é primeiro lugar é primeiro lugar é primeiro lugar pode ter certeza disso Deus não está em primeiro lugar é e o que mentiu faltou temor se eu minto pra uma pessoa eu estou quebrando violentando dois princípios o temor a Deus e o respeito ao próximo e essa essa referência tem sido muito frequente lamento dizer que inclusive entre nós inclusive entre nós é a igreja como um todo que não deveríamos porque nós somos responsáveis por anunciar e viver a verdade o que o pastor Edson de Assis falou eu achei incrível quando ele falou a questão cultural e realmente essa a nossa sociedade nos empurra muitas das vezes pra isso que parece que o que não é verdadeiro é mais exaltado né e eu lembrei de um texto de Romanos capítulo 12 versículo de número 2 que diz não imitem o comportamento e os costumes deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ou seja eu não posso me conformar com isso essa cultura nossa nós temos que estar nos posicionando diante dela como uma maneira inconformada nós não nos conformamos com a mentira quantas pessoas J.R. Vargas se apresentam na igreja como pastores sem nunca ter sido consagrados né ou evangelistas missionários sem nunca ter sido ou seja eles vão lá e aí a gente olha assim e passa como se fosse ah isso é normal tá acontecendo em todo lugar mas não nós temos que conformar verdade exatamente quando a gente vê não tem referência nenhuma a gente precisa também estar atento a isso e a gente não pode se conformar com esses fatos certo quando a gente pensa nisso a gente pensa assim como é que a gente faz pra resolver essa encrenca nesse pacote aí que é uma questão que aflige a todos nós todos nós então olha eu vou sentar ali porque aquele lugar é o melhor por isso que a gente fala o cara chegou agora já tá na janela quer ficar na janela né por quê? porque na janela teoricamente seria o melhor o melhor lugar então a gente julga que uma pessoa que veio agora ela tem que esperar um tempo pra estar ali mas se alguém já sabe disso já vai procurar aquele espaço se alguém tira ali uma foto uma foto de grupo aqui nós vocês quatro aí eu eu tiro uma foto aqui uma selfie nossa certo? aí passa o seu lápis e você dá uma olhada quem que cê vai olhar primeiro? não a mim? quem tá olhando vai se olhar entendeu? então isso reflete o que? onde eu estou supondo supondo que na hora da foto um de vocês quatro orou se é que vocês me entendem saiu com o olho fechado um olho um aberto o outro não sei o que é lá isso vem cá tem jeito de tirar mais uma essa foto não ficou legal mas os outros três ficaram ótimos os caras tá bonitos o milagre aconteceu ali tem gente quem se achou bem vai compartilhar não é isso? e se o outro estiver bem isso significa o que? isso é nada o que que cês acham? isso aí a gente pensa é normal o que que cês acham? é o egoísmo é o egoísmo é a pessoa se voltar pra si a gente esquece que a gente está num mundo cheio de gente cheio de pessoas relacional e que aquilo que é bom tem que ser bom pra todos tá? e a gente não vive isso cada um quer levar a sua vantagem é a grande questão continua aí nessa linha da cultura nem toda cultura ela é positiva ela é favorável não a gente precisa saber identificar eu fico no texto do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos 12 eu ia falar quando a missionária citou muito bem colocado não nos conformar com o presente século mas transformar aí é o individual sim com a nossa mente eu não eu não concordo com a cultura mas se eu tenho que fazer a minha parte se eu não fizer a minha parte eu não posso esperar que o outro faça e às vezes a nossa dificuldade é não sermos a maioria exatamente se a maioria está ali fazendo eu não ser a maioria vai ser o meu desafio vai trazer angústia pra mim então é melhor eu ser a maioria do que eu ser o único que não compartilha que não faz ou que não fala mas você está diferenciando você está mostrando uma possibilidade de mudança exatamente você tem que se posicionar exatamente e o que Paulo está propondo exatamente isso não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela inovação da vossa mente aí vem a resposta para que experimenteis a boa perfeita e agradável vontade de Deus a gente começa a ver também coisas simples que a gente às vezes faz no senso comum que são erradas avisa lá que eu não estou não quero atender o telefone avisa que eu não estou ou então aquela pessoa que vai no mercado dá 10 reais recebe um troco de 50 e diz que foi abençoado ainda aí o cara ainda sai com aquilo ali e são mentirinhas que vão aumentando só que é o seguinte está totalmente fora da presença de Deus mas eu acredito que é o seguinte já fui falado muito bem aqui tem que começar em mim quando eu passo a fazer a diferença eu começo contaminar outras pessoas e as pessoas ao ver a sinceridade na minha vida elas vão tentar ser sinceras também e isso torna-se progressivo agora quando eu me preocupo apenas com o que os outros estão fazendo aí já fica uma situação bem mais difícil olha aqui um ouvinte nosso dizendo olha gente dizem nas pequenas coisas sábado eu fui almoçar fora com algumas irmãs né aí quando quando eu cheguei lá na mesa já até eu vi que não cobraram o suco então quando eu cheguei no caixa eu informei ó a bebida não estava aqui na nota coloca aqui mas teve uma irmã que falou se eu fosse você eu deixaria isso pra lá essa funcionária precisa ficar mais atenta mas graças a Deus que eu paguei diz aqui a nossa ouvinte e eu quero dizer para os pais que os seus filhos veem isso tudo claro se você comenta olha ele contou lá igual a de ver e vê que você não pagou ele está vendo que você está corrompendo o processo como um todo e às vezes o funcionário que está lá ele deu mole deu mole errou não está certo não devia ter olhado tudo mas peraí quem é que nunca errou e agora é assim então eu vou me dar bem em cima dele está correta a nossa ouvinte que Deus abençoe e faça isso outro ouvinte aqui numa outra linha dizendo o seguinte olha gente uma espera pode matar espera para um para um atendimento e ela diz assim assim como matou a minha mãe no desespero a pessoa mente mesmo entendeu infelizmente estamos morrendo em filas de hospitais diz aqui a nossa querida ouvinte de fato a gente sabe que ouvinte a corrupção é o que gera isso porque dinheiro tem a gente paga muito imposto a gente paga muito imposto dinheiro tem o dinheiro não chega a notar ponto porque no meio do caminho aparece um monte de gente que tira e um pouquinho aqui um pouquinho ali por mais que se trabalhe esse assunto infelizmente ainda tem muito dinheiro que vaza e que não chega lá a outra coisa é uma questão de administração tá certo questão de organização vocês estão numa mesa aqui que cabem quatro tem dia que tem cinco cabe tem dia que tem seis também cabe mas microfone só tem quatro então toda vez que tem cinco ou seis tem que compartilhar o microfone então é uma questão de organização ah vamos botar dez vamos botar dez o Paulo quer botar dez pode botar dez só que tem que organizar para que caiba dez e a pessoa vai num processo como esse quantos gestores de hospitais eles são escolhidos por organização política não são escolhidos pela competência não foram avaliados em sua competência não foram escolhidos porque a pessoa tem tem a capacitação tem experiência a pessoa para liderar um hospital ela tem que ter uma experiência comprovada isso é uma coisa de maluco gente trabalha em um hospital só para doido entendeu olha médico enfermeiro técnico enfermeiro mas tu doido porque é um negócio de maluco você lida com a dor você lida com o sofrimento você lida com a morte você lida com parentes você lida com remédio que não tem você lida com o atendimento que não está não está não está bom você lida com o equipamento que estragou gente só coisa de doido ou chamado tá certo chamado de Deus então para mim eu admiro muito técnico de enfermagem enfermagem e médicos porque eles tem um chamado de Deus para cuidar de uma área que é uma área muito sensível mas administrador tem que ser capacitado não pode ser uma pessoa que chega e dizer não eu gosto disso não tem que gostar tem que fazer muito bem feito e a escolha é fundamental não estou falando para estou falando de município porque se estivesse falando município estaria falando para todos estou falando do estado que eu estaria falando para todos é para todo mundo isso inclusive para hospitais particulares que não cuidam da sua estrutura de refrigeração que não tem brigada de incêndio que não organiza com os funcionários a saída das pessoas em caso de pânico tá certo que ambulância a ambulância tem que estar bem equipada você não pode dizer que é UTI móvel se não for UTI móvel entendeu se não tiver paciente dentro ou a caminho de não ligue a sirene a não ser que esteja a caminho de ainda que sem paciente virou um negócio lamentável é os OECs entraram aí uma questão complicadíssima mas eu queria só chamar a atenção porque a ouvinte disse que às vezes no desespero a pessoa mente pode acontecer mas tem consequências e a Bíblia mostra isso vou dar só um exemplo Abraão no desespero mentiu dizendo que Sara não era sua mulher isso trouxe consequências graves que poderiam piorar se Deus não mostrasse para aquele rei nos dois momentos Deus interviu ali Deus interviu para mostrar isso a mentira não compactua com a mentira eu te tirei de um lugar para viver a verdade então quando Deus nos traz para o ambiente da glória da graça da luz não é para a gente estar vivendo em trevas o pecado a mentira sempre traz consequências graves ainda que seja num momento numa situação de desespero isso e aí reverendo era sobre isso que eu ia falar também a gente não pode permitir que esse ambiente hostil que a gente vive que esse problema de saúde que é um problema geral da nossa nação justifique o nosso pecado eu vou dizer para o nosso ouvinte é melhor estar na fila com Deus do que estar sendo atendida sem Deus porque se mentiu Deus já não participa você quis levar vantagem você assumiu a responsabilidade né então é você você vai lá agora se você está ali naquele momento é sofrendo mas você está é com Deus do seu lado é participando pode estar certo que é melhor estar na fila lá é melhor esperar do que aquele atendimento lá dentro muito bem queridos debatedores obrigado pela fala transparente sincera os nossos queridos ouvintes a participação de cada um deles com a gente aqui é um privilégio muito grande ouvi-los e ter aqui os nossos ouvintes interagindo todo mundo participando aqui porque quando a gente fala de saúde a gente está falando uma coisa muito mas é muito importante é muito importante qualquer coisa deveria passar recurso para a saúde tem muito investimento em coisa desnecessária em coisa que não é importante em coisa passageira em coisa que é só um visualzinho enquanto os hospitais estão desestruturados mas volto a dizer na maioria dos casos é questão de administração porque quando tem uma administração rigorosa zelosa e outra coisa humana humana tem gente que dá lucro na instituição mandando as pessoas embora e qualquer um faz eu quero ver dar lucro sem mandar o pessoal embora valorizar o pessoal e quem está à toa não pode mandar embora porque está à toa tem que ir embora se está à toa vai fazer outra coisa a gente tem gente nos hospitais que precisa de cuidado e dizê-lo isso não é brincadeira faltam cinco minutos para o meio dia Marcela Barça o seu a sua palavra sobre o sábado extraordinário do Descent vamos lá eu vou tentar organizar aqui o meu pensamento para todo mundo conseguir entender eu vou falar do que eu vi e daquilo que Deus ministrou o meu coração o que aconteceu sábado realmente foi alguma coisa incrível eu estava no estado do Morumbi lá eram oitenta mil pessoas reunidas a maioria jovens a idade média era de dezenove a vinte e seis anos então eram jovens bem jovens né haviam jovens mais jovens jovens um bocadinho mais de tempo que eu e mais alguns outros mas você via realmente gente de todas as idades eu vi famílias famílias com crianças pequenas todos juntos no Descende e o que que aconteceu lá no Descende foi um tempo de maturidade espiritual eu diria isso foi proclamada uma geração que se falava sobre santidade pureza e integridade foi se dito ali foi um tempo marcado por oração palavra e um chamado pra um compromisso não era alguma coisa feita ao contrário tinha adoração também então era assim palavra adoração palavras de confronto pra um chamado de um entendimento e posicionamento e havia óbvio as pessoas vão dizer assim havia adoração óbvio uma das frases até que disseram lá eu até coloquei aqui o que que é o amor sem a celebração por que não celebrar por que não dançar por que não pular na presença de Deus só que todas as palavras convergiam exatamente pra essa questão da maturidade de a importância da oração lá foi falado sobre oração sobre jejum sobre leitura bíblica inclusive até eu trouxe aqui alguns números anotados sobre a questão de adoção foi se levado a pensar sobre evangelismo o que aconteceu ali foi um dia em que jovens foram preparados ensinados a pensar um culto racional foi falado inclusive de oferta pra ensinar a motivação correta sobre ofertar foi se proclamado uma frase muito interessante que dizia o fim da vida dupla um grupo de jovens subiu jovens que estão tanto no ensino médio quanto alguns que estão na universidade e eles oravam eles diziam assim nós não queremos mais a vida dupla chega de viver uma vida na igreja e viver uma outra vida no colégio uma outra vida em casa uma outra vida na universidade é o fim da vida dupla então nós queremos viver um evangelho da verdade um evangelho real que vai além dos ajuntamentos e ali se foi proclamado então foi feito ali compromisso eu trouxe números foram mais de eu quero explicar o seguinte eu vou chegar no ponto porque eu vi depois muita gente criticando gente que não estava e eu vou falar sobre isso sinceramente eu ainda não entendo essas coisas e aí o que que acontece foi um tempo de muita inteligência eles foram guiados por Deus a direção do descende você vê que foi feito debaixo de oração mesmo porque primeiro que foram doze horas é um tempo que é cansativo né a gente corre vai pra cima vai pra baixo choveu ali choveu só no Morumbi eu tinha amigos da igreja que estavam no Allianz o Allianz não choveu choveu só no Morumbi foi muito interessante aquelas coisas que acontecem um dos projetores estava lá orando falou assim eu falei chover sobre nós veio a chuva naquela hora Brasília chovia desde o início né mas Morumbi não Morumbi só choveu naquela hora então houve manifestações do Espírito Santo houve muitas e alguns críticos diziam assim ah é só não é avivamento ninguém ali foi dizer que eles eram detentores do avivamento quero deixar isso aqui claro eu estava lá da boca de nenhum dos organizadores de ninguém que subiu a plataforma foi-se dito que eram detentores de avivamento eles estavam trabalhando um avivamento de dentro pra fora pra levar as pessoas a nas suas casas firmarem comprometimento olha números quatro mil e novecentos estudantes se comprometendo estudantes universitários a criarem esquemas de evangelismo nas universidades três mil adolescentes vão começar algum tipo de evangelismo na escola dez mil quatrocentos e dezenove pessoas se entregaram com a razão de eu quero ser treinado pra missões seis mil quatrocentos e quinta e sete pessoas famílias se disponibilizaram se disponibilizaram pra adotar órfãos vinte e três mil novecentos e cinquenta e duas pessoas se comprometendo com a leitura bíblica do novo testamento pelo menos que é o primeiro desafio pra lerem juntos a a bíblia vinte e seis mil seiscentos e setenta e uma pessoas se comprometeram com o jejum vai haver um jejum durante quarenta dias e também pelo menos jejum de uma vez por semana o intuito é esse e mais de quatro mil pessoas reconheceram Jesus como salvador você vai dizer assim Marcela como é que eles fizeram isso e aí entra a questão de da inteligência da gente usar o tempo da tecnologia eles criaram um aplicativo e nesse aplicativo as pessoas a palavra era feita o confronto vinha e como é que você vê tantas pessoas que respondem a isso vai lá no seu aplicativo abre e fala e aí as pessoas ali iriam e esse aplicativo eu tenho você continua recebendo as mensagens ali pra vamos ler a leitura vai ser orientado vai ser um despertamento você vai me perguntar assim Marcela o que que você entendeu eu entendi que é um tempo em que adolescentes jovens estão sendo preparados pra pensar pra viver o evangelho houve um ato simbólico no final jr as pessoas devem ter visto isso na nossa live aqui tem e devem ter visto enfim fotos por aí em que no final todo mundo tira o sapato segura o sapato pro alto e aí vai ter gente que critica mas não era um ato simbólico em dizer nós iremos aonde Deus nos enviar os nossos pés os nossos sapatos nos levarão para pregar o evangelho seja na esquina de casa seja no no metrô no trem no colégio seja onde for e aí jr quando eu saí de lá que eu cheguei aqui no rio eu desci no Santos Dumont estava tendo um bloco enorme com mais de duzentas mil pessoas acontecendo ali no bloco e eu fiquei pensando né falando com o Espírito Santo falei enquanto havia gente criticando a junção de mais de cento e noventa mil e os que os que criticam são de dentro da igreja a junção de mais de cento e noventa mil adolescentes jovens pessoas adorando a Deus enquanto mais de duzentas mil pessoas estavam debaixo de um sol escaldante ontem no centro da cidade pulando no carnaval e aí eu queria dizer uma coisa eu fui eu sou fui líder de adolescente durante uma década e eu queria dizer uma coisa pra você que tá ouvindo a gente deixa os meninos terem experiências com Deus deixa que eles vivam experiências e a gente os oriente pra transformar a experiência em relacionamento experiências se tornam relacionamentos e esses meninos vão ser meninos cheios de Deus que vão assumir os nossos lugares porque Deus vai nos levar pra outros lugares e é preciso que esses meninos tenham essas experiências e a gente esteja aqui pra orientá-los então não critique tem gente que diz assim o avivamento acontece no meu quarto é verdade mas quando acontece eu também não vou pra rede social pra criticar ninguém no ajuntamento eu queria propor propor o seguinte que não ninguém ficasse preocupado com a crítica porque isso é mais velho que andar pra trás porque isso tem muitos motivos muitos motivos muitas razões para as pessoas para as pessoas criticarem existem pessoas que querem poder e existem se querem poder e querem razão sim e a gente está vivendo uma época em que todo mundo tem razão todo mundo tem razão qualquer discussão ela começa com você está errado você está errado isso está errado eu que estou certo então eu assim existem muitos pastores chatos muito pastor chato muito pastor chato chato que eu estou dizendo aqui não é que é chato chatinho não é que ele acha que só o que ele faz é que está certo só o que a denominação dele faz é que está certo só o que a sua teologia faz é que está certo estou falando da sua e da minha a minha também tem muita gente chata a minha tem bastante tem um pouco mais talvez de gente que fica querendo criticar o trabalho do outro a vida do outro tem gente que toma conta tem pastor que toma conta da igreja do outro eu não sei como é que ele consegue porque olha cuidar das ovelhas que Jesus colocou sou minha responsabilidade eu já não dou conta aí eu e tomar também do outro aí se uma igreja cresce é porque é entretenimento se a outra não cresce é porque é conteúdo sabe o que é isso? é melhor dizer que é chato que fica mais suave fica mais suave é chato é mais suave a gente não entra numa profunda nem nada e tudo mais é perfeito o evento o movimento claro que não para seres humanos eles podem orar podem buscar mas vão errar alguém vai falar uma coisa demais uma presença pode ser desnecessária alguém pode associar isso com aquilo lógico meu Deus do céu a gente faz evento aqui na rádio duzentos anos cara hora busca trabalho profissionais só gente profissional acontecem as coisas que não devia acontecer que a gente não gostaria que tivesse acontecido então não é uma perfeição eu não estava lá não eu não estava lá não mas acho que tem gente hoje que quer ser detentor do poder acho que está passando e muita gente quer ser detentor da razão e eu vi o que eu vi eu vi minutos eu vi minutos ao vivo no Youtube minutos mas o que eu ouvi nos minutos já me levou a um quebrantamento espiritual porque eu acho que a gente não tem que estar de um lado ou de outro a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus ele vai nos orientar é um rapaz logo após uma oração lá que eu eu não sei nome de ninguém não sei nome de ninguém eu falei pra Marcelo falei pra Marcelo não sei nome de ninguém mas é um líder mais velho que orou por um líder mais novo passando a liderança sim pra pra ir e o líder mais novo quando o cara começou a falar rapaz depois dele vem um outro camarada magrelo camiseta preta magrelo e camiseta preta devia ter um cem devia ter um cem lá e a palavra dele foi daqui a dois anos alguns de vocês estarão sendo missionários entre os muçulmanos alguns de vocês ah gente pelo amor de Deus fantástico ah não porque eu sou eu não concordo com a doutrina não sei o que olha eu estou aqui com vocês participando dessa mesa aqui há muito tempo vocês acham que eu concordo com tudo que eu ouço aqui não e você acha que todo mundo concorda com o que eu falo aqui não a gente convive é respeito a gente aprende a admirar você até discorda mas aprende a admirar porque tem caráter tem integridade porque que eu vou achar que a minha teologia é superior a sua ou a minha prática de vida é melhor do que a sua todo mundo que se acha mais espiritual já deixou de ser porque no momento que se acha mais espiritual mostrou que não é esse que é o problema não não isso aí então é o seguinte olha eu 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 quero encorajar quem foi você foi outras pessoas foram eu fui pra alguns minutos e este esses minutos pra mim foram eu imagino eu o tempo inteiro porque os minutinhos que eu eu peguei ali a a benção eu aproveitei porque porque Deus falou comigo se Deus não falou com você toca a vida meu irmão mas não fica querendo tomar conta do evento dos outros e olha é a gente tem notícia de que eles saíram alguns do ajuntamento é na rodoviária eles cantavam Yeshua 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 no aeroporto eles cantavam digno é o senhor e as pessoas paradas ouvindo o nome do senhor tá sendo proclamado eu vi foi muito evento de massa e que isso não aconteceu então é o seguinte louvado seja o nome do senhor tem 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 um exagero gente pelo amor de Deus onde é que não tem um exagero vamos ser mais equilibrados eu vi a live da que a Marcela fez na ao vivo achei eu não tava entendendo onde é que era eu falei vai lá a Emicá tá fazendo algum evento aí depois que eu entendi que era o Sandy e eu achei espetacular eu incrível eu vi em casa e levei isso pra igreja eu tratei sobre isso na igreja falei vocês estão pensando que não tá acontecendo um movimento que Deus não está agindo Deus está operando quem não estiver dentro desse entendimento vai ficar pra trás foi espetacular os resultados que eu não tinha todos em mão você tá passando agora eu tenho mais é que parabéns eu vou dizer mais vou dizer mais ainda que não tivesse resultado algum ainda que não tivesse números é porque eles são organizados nós temos que aprender ainda sabe é o seguinte esse impacto na vida de um garoto de uma garota gente eu vivi isso na minha na minha na minha na minha fase entendeu eu sei que vocês acham que eu sou muito novo agradeço até os olhares de vocês eu achei que você fosse entendeu mais velho e tudo mais os ouvintes falam isso aqui mas olha é extraordinária quando a experiência quando você é adolescente jovem e conhece a Jesus não impeça não crie dificuldade acompanhe lógico exagerinho você vai lá é mais fácil ó é uma frase que eu não sei quem é eu acho que o Edson com essa frase é mais fácil domar um cavalo bravo do que ressuscitar um cavalo morto isso aí o ditado antigo só joga pedra onde na árvore que dá bom fruto né então não tem jeito vamos fazer obra de Deus e não fazer obra e eu queria dar uma palavra pra quem tá em casa e que não foi eu dizia isso em todas as lives em todos os vídeos que eu fiz é tem muita gente que vai ficar na sensação assim eu não fui descende eu não fui enviado não o envio é meu e seu não é pra amanhã é pra agora lembre-se o Espírito Santo de Deus o Senhor está levantando uma geração guerrida que anda com ele que o ama que o obedece que é preciso ter uma vida de obediência radical ele mandou obedeça vá lembre-se você é enviado onde quer que você esteja amém tá ouvindo a gente aí você é enviado todas as pessoas que aparecerem e tiverem contato com você pode ter certeza é um potencial pra você alcançar essa vida por evangelho muito bem conversamos falamos né desabafamos agora nós temos que partir né não vou nem deixar eles despedirem vai dar tempo despedirem tem que dar um aniversariante aí Marcela vamos vamos ler logo ali os aniversariantes não não aniversário é hoje não tem como hoje de ontem né não é de ontem de hoje é vamos lá rapidinho então ontem pastor Vitor Gonçalves Nascimento da primeira igreja Batista em Ramos pastor Cosme dos Santos da Assembleia de Deus Missionário Encomendador Soares a Fernanda Nascimento Braga que é a esposa do pastor Marcos Braga da Igreja Fé e Esperança hoje aniversário do pastor Alan Silva da Assembleia Família de Deus em Santa Margarida da irmã Cidinha que é a esposa do pastor Luciano Martins da Assembleia de Deus Crescendo na Graça e no Conhecimento e do pastor Carvalho da igreja Sara Nossa Terra em Pedra de Guaratiba muito bem queridos debatedores despedidas rápidas por gentileza meus amados Paula Azevedo obrigado pastor Deus abençoe a todos foi um prazer que o senhor continue abençoando missionária Perla Araújo obrigado um abraço muito obrigada JTR e todos os ouvintes Deus abençoe a todos em nome de Jesus Reverendo Luiz Fernando de Oliveira um abraço muito bom estar aqui mais uma vez que Deus abençoe a todos meu amigo pastor Gilson Zanardo pastor Edson de Assis obrigado um abraço obrigado JTR e quero dar um abração aí um beijão a todos os membros da família de Maria Paula maravilha nós temos a cobertura total do evento descende no pleno ponto news você pode acessar vai ter todas as informações imagens enfim é sensacional vamos orar juntos agora apresentando os nossos temas diante de Deus em nome de Jesus orando pela cura dos enfermos pelos pelo consolo aos corações enlutados e vamos orar para que Deus continue a levantar homens e mulheres de qualquer idade para a obra dele em nome de Jesus pai de amor que maravilha poder confiar na tua palavra na tua direção no teu cuidado nós temos visto a Deus que a tua mão de poder tem sido generosa e misericordiosa para com o teu povo levantando gerações a Deus para sacudir para transformar para mudar e que esse evento que aconteceu ou Deus possa se repetir outras vezes em outras modalidades para que seja impactado a nossa nação e o mundo agora queremos colocar diante de ti as pessoas que estão enfermas e precisam do teu cuidado muito mais alguns até do que a própria ciência a tua mão teu poder sobrenatural que possa intervir na vida trazendo vida restaurando vidas para a glória do teu nome muito obrigado a Deus pelos nossos aniversariantes deste dia de ontem de hoje que a tua mão que a tua graça seja tremendo e impactante na vida de cada um de nós obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando com esta moça com essas pessoas que trouxeram a sua vida senhor pra ser desvendada de alguma forma pra ser ajudada que nós possamos ter dado a nossa contribuição e o que o teu espírito santo complete esta obra em nome de Jesus Você acabou de ouvir debate noventa e três você não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri